Mais uma vez, Alfa Coab, diretamente de Inglaterra para o mundo, estamos sintonizados no Mongolei Rádio Show. Como sempre, este é o grande objetivo da Mongolei Rádio Show, trazer a verdade para a comunidade internacional e para os angolanos que estão na diáspora e também no mundo. Por isso, sem mais demora, vamos entrar em contato com o Nito Alves. Para quem não sabe, Nito Alves está a ser, compareceu ontem no tribunal, dia 14 de agosto, já tinha comparecido dia 7, mas foi adiado, e ontem, compareceu sim ao tribunal, com um suporte tremendo, um apoio tremendo da sociedade civil em Angola e, graças a Deus, Nito Alves, mais uma vez, venceu essa batalha. Mas, como todo mundo sabe, é uma batalha contínua, uma batalha contínua de lutar para a liberdade de expressão em Angola, de lutar para uma sociedade mais ampla, aberta e transparente. Por isso, sem mais demora, para quem não sabe, o Nito Alves está a ser acusado, dizem que está a ser acusado de um crime por ter feito camisolas com dizeres negativos, dizem eles, contra o presidente da República, José Eduardo dos Santos. Por isso, sem mais demora, vamos entrar em contato com o Nito Alves. Concretamente, fui ao tribunal dia 14, deste mês que é agosto, quando eram 8h30, no Tribunal Municipal de Viana, e fui absolvido, né? Mas, uma causa justa, porque tem os melhores advogados do país. Mas, que é muito triste pela Polícia Nacional, a Polícia Angolana, quando, concretamente, tortura o manifestante fascista e os jovens que vão prestar solidariedade ao Nito Alves, no Tribunal Municipal de Viana. Isso mostra que, é Angola. A classe dominante não respeita mesmo o povo. Eu acredito, concretamente, que esse povo, que é tão sofridor e continua a ser pisado, estopeçado pelo regime de armista, um dia vai se revoltar contra esse governo. Foste julgado primeiro dia 7, dia 7 ali no caso, obviamente. Depois, foste julgado, foi ontem, quinta-feira, dia 14, foi ontem, quinta-feira. Obviamente, vamos ter que dizer que é uma vitória, mas a luta é constante, obviamente, não é? A luta é contínua. Fala-nos um bocadinho do processo de ontem, de quinta-feira. Como é que foi? Era simplesmente o desfecho do processo. A juíza simplesmente só tinha que dar a sentença e conseguiu dar-nos a sentença mitual e simplesmente o povo esteve a prestar solidariedade em mim, mas não caiu bem a polícia nacional e depois da minha soltura houve uma confusão entre a polícia e o povo. A polícia conseguiu concretamente torturar os manifestantes que estavam ali, isso é uma vergonha para o governo angliano. Chegando, vamos chegar ali, mas falando no julgamento de ontem, o que é que eles alegaram para, o que é que eles alegaram, basicamente? Como é que foi o julgamento? sem provas a pa-pausa porque a... Sim? Alô? Se perdemos o... Eu não tive acesso... Sim, 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 pode falar. Eu não tive acesso à I-Church e nem se manifestei com a I-Church. Eles diziam que era infragante de delito e nada prova que era infragante de delito. A juíza achou melhor dar-me a sentença e simplesmente foi absolvido. Exato, exato. Agora, falando nos advogados, obviamente, os advogados estiveram lá, defenderam o teu lado, obviamente, mas em termos de... Vamos falar em termos da sociedade civil. Houve pessoas que apareceram lá no julgamento? Concretamente, no ano inteira, no Angola inteira, a atenção era no Tribunal Municipal de Iriana. esteve o mar de gente, mas concretamente a polícia e o advogado conseguiam destruir completamente a gente que esteve lá no tribunal, com gai lacrimogênio, cão, cavalos, polícia, mal educados a usarem materiais délicos da última geração e conseguiram agredir vários ativistas e defensores de direitos humanos. Falo concretamente do meu amigo o Dago, falo da Laurida Gouveia, falo de outras pessoas também, no caso do Emiliano Catumela, né? Mas é falta de ética por parte do Ministério do Interior do meu país. E falo da pessoa do Ambroso Beleno e também do Ministro do Interior do Tavares que a polícia não é só a polícia não é só para ser coessiva com o povo, simplesmente também para educar o povo. Mas aqui em Angola concretamente é triste falar de polícia. Exato, agora obviamente saíste libado disto, não é? Planos para frente, como é que daqui para frente como é que vai ser? Vais continuar o teu ativismo? Como é que vai ser? Vou continuar o meu ativismo palatinamente de uma forma pacífica, não violenta, que meus ideais serão o mesmo. Vendo fora carrasco de um gento indicador. E vai... Os ideais serão o mesmo. Não retiro nenhuma vírgula. Exato, e vais continuar o mesmo, vais continuar promover mesmo as camisas, as t-shirts. Ok, o projeto já está levado com as camisas já encontra-se na gráfica e concretamente também já dê a uma parte da população. O povo angolano usa normalmente as t-shirts, né? E eu, Manoel Dito Alves, tenho a convicção que daqui em diante o romantismo político em Angola tem determinado. nós temos que ter convicção séria e coerente. Vamos avante para as nossas ideias. Temos um projeto a abordar que é manifestações, palestras, distribuições de folhetos na rua, mobilizar o povo para manifestações, para outras atividades e nós vamos avante. Por que que nós vamos fugir a classe de abenamento? Nós não cometemos nenhum crime e vou continuar com as manifestações. Com certeza, com certeza. E como é que estás a ver a sociedade civil? Tiveste o suporte do pessoal? O pessoal apareceu em massa? Os partidos políticos produceram sobre o seu caso? A sociedade civil esteve lá em massa, mas falo concretamente do autodominado movimento revolucionário, né? E a central Angola. E falando de partido político, simplesmente deram uma força, agradeço também, porque em política não existe almoço grátis, existe interesse. Mas eu tenho uma convicção que em Angola os partidos políticos foram dominados concretamente pelo, sei lá, falar, entre lá, falar Eduardo dos Santos, né? Quase há pouco estive a acompanhar uma notícia numa das rádios privadas do meu país, que os jovens da sociedade civil que estiveram reunidos com José Eduardo dos Santos, o ministro da Juventude do Esporte, fala a pessoa do meu salto, uma dúvida, conseguiu subordenar esses jovens líderes dos partidos da oposição e da sociedade civil, fora atribuído a uma irresidência da nova centralidade e viaturas veram o quilômetro, eles se ligam com a população, não tem ética e não tem noção do que estão a fazer com esse povo, eu rio muito vermos intelectuais vender a sua consciência para um bem econômico, né? Eu faço as palavras de Mato Magand e a minha que concretamente o africano tem uma visão ampla, mas só atraso através dos bens econômicos. Com certeza, com certeza. E daqui para frente, obviamente, o movimento revolucionário está cada vez mais forte, os manos estão cada vez mais fortes no ativismo, como é que vai ser, como é que vai ser em termos da agenda? Há planos, há projetos? Temos bastantes projetos a abordar, o aquilo é o autodenumbrado do movimento revolucionário, o NDR, estamos sérios, estamos coerentes e vamos avante com o nosso projeto, né? Manifestações, palestras, distribuições de DVDs, papéis à rua, ao protesto, várias atividades, mas o movimento revolucionário é um movimento de povo que todos os cidadãos fazem parte. A comunidade na diáspora solidarizou-se pelo seu caso e ouvia muitas mensagens de manifestação e também no Facebook e nas redes sociais. Uma mensagem para o pessoal, mano? A mensagem para o povo angolano que encontra-se na diáspora, agradeço bastante o vosso apoio que você é dado por mim e vocês são meus irmãos porque são angolados, também aqueles que não são angolados e são conscientes. Sinto muito por vocês e acredito que vocês, enquanto nós estivermos a lutar, Caia Angola, fora de Angola, vocês irão me atribuir solidariedade para nós e força também para nós. Nós estamos convosco, Caia Angola, vocês também estão conosco. Estão conosco. O problema de Angola é de todos nós porque somos africanos e somos angolanos. Pois, pois, pois. E como é que está a situação dos estudos? Já continuas a estudar? Continuo a estudar cá no meu país e termino de ser no médio ainda esse ano, né? Exato, exato, exato. Não, Nito Alves, para mim, eu só tenho a desejar parabéns pela mais essa vitória, mas é para a luta é constante e como tu disseste, fico triste de novo por acontecer o que aconteceu com os irmãos que estavam lá a dar o apoio. Mas, epa, força e continue na batalha. Ok, sem marca, estamos juntos e aproveito mandar um abraço ao meu amigo brigadão desse acordo lá na França que nós um dia seremos. Exato, exato. Força e, epa, e continue a lutar pela liberdade de expressão em Angola e pela emancipação dos jovens lá, também em Angola. Por isso, força na vossa causa, na causa que é de todos os angolanos, obviamente, na nossa causa. Por isso, força e fiquem na paz do Senhor, meus irmãos. Soul Station. Tenha uma experiência O futuro é agora.